Olá, eu sou o Flango e hoje vamos jogar The Bane ao Flango, olha só, hoje, hoje é o dia da normalzinha, bichão, hoje é o dia do normalzinho, vamos fazer o seguinte, que os deuses do rando não favoreçam, let's go, vamos lá, hoje vamos ler, hoje vamos ler, hoje vamos ler, Sanson, faz tempo que eu não jogo de Sanson, faz tempo mesmo que eu não jogo de Sanson, Sanson é um personagem bem legal, cara, se eu conseguir usar, ó, essa porcaria aqui dos hits dele, eu consigo ficar bem mais forte, eu ficando mais forte, eu fico mais forte, eu ficando mais forte, eu fico mais forte, não, então, o Sanson, ele já começa com Bloodlust, Bloodlust, sempre que você apanha, você ganha, você ganha um boost de dano, ai meu Deus do céu, é só Magic Mushroom, velho, é só Magic Mushroom, cara, então, você ganha, é, aí você ganha um boost de dano pelo andar que você está, quando eu reseto o andar, reseto o boost, mas, mesmo assim, cara, mano, Swallow Penny, Swallow Penny, cara, eu preciso de 5 centavos, eu preciso de 5 centavos, cara, pra spawnar um arcade no próximo andar, por quê? Tipo, se eu conseguir spawnar um arcade no próximo andar e conseguir o payout do arcade, eu consigo, puta merda, cara, vai ficar bom demais, meu rapaz, vai ficar bom demais, meu rapaz, mano, faz o seguinte, eu quero 5 centavos, tá, mais um pouquinho aqui, vem aqui, vem aqui, aí, garoto, mais uma, hein, de novo, aí, garoto, pronto, agora foi, hein, além de ter ganhado um dano pra caramba nesse andar, cara, eu agora, eu tô com, eu tô com 5 centavos, que é o bastante pra spawnar um arcade no próximo andar, cara, então, tipo, ó, mano, spawnando um arcade no próximo andar, puta merda, speed up, interessante, interessante até, meu amigão, interessante até, meu amiguê, opa, mata aqui, mede aqui, mede aqui, mede aqui, pronto, ó, tcharam, tchan, tchan, opa, a garota, acho que já era, hein, acho que já era, hein, bichão, pra cá, pá, mano, o bom que eu tô com o Magic Mushroom, né, cara, tô feliz pra caramba de estar com o Magic Mushroom, feliz para um cacete, porque, mano, Magic Mushroom é um multiplicador de dano, ele não é só, tipo, a, tomar um pouquinho de dano e ficar, ficar de boa aí, não, é multiplicador, ou seja, todo, todo o damage up que eu pegar pra, mais pra frente, vai ser multiplicado, então, puta merda, cara, adoro Magic Mushroom, é, vou conseguir um kill me omit, é, não tem como reclamar, não, cara, um kill me omit é legal, é, pode ser bem útil, sabe, não com o dano que eu tô atualmente, mas, pode ser bem útil, vamos lá, próximo andar, let's go, porra, próximo andar, vamos lá, o arcade, bichão, muito bom, e, seguinte, eu preciso brincar nesse carinha aqui, velho, por que que eu preciso brincar com ele, eu tenho um Archimedes que eu não fiz ainda nesse save, que é brincar com ele cem vezes, então, eu vou, eu vou ter que fazer isso uma hora ou outra, né, cara, por que não já dar uma adiantada e fazer essa porra agora, tipo, é, eu vou ter que fazer isso em alguma, em algum momento, então, é bom eu, eu tava dando uma olhada nos Archimedes, sabe, falta vários itens ainda pra eu pegar, pra eu tocar neles mesmo, e também falta, falta essa porrinha aqui, velho, eu preciso brincar com essa porrinha bastante, eu não sei quantas vezes que eu preciso brincar com essa porra, mas eu preciso brincar, sabe, e também, ó, mano, com esses corações, ó, eu consigo brincar aqui pra caralho, consigo brincar pra kawaka aqui, rapaz, ó, que senhora, mano, é, eu já tô no cap do dano do, do Bloodlust, cara, mas dá nada, dá nada que eu tô fazendo, ah, mano, putz, putz, eu consegui o payout errado, eu queria o payout que era, eu queria de verdade o payout que era só o, que era o Ivy Bag, ia ser bem mais útil pro, pro Sanson do que o HP Up, mas também, pô, um HP Up assim, só de brincar no arcade, dá, dá ótimo, bora, Zé Ruela, me dá umas chaves, isso, me dá uma chavinha aí, velho, vai dar uma chavinha pra mim, velho, vai, vai, eu sou safado, então, mano, eu não sei quantas vezes eu preciso brincar com essa porra, mas eu preciso brincar com ele bastantinho até, pra liberar um item, hum, ai, caralho, é, meio tedioso ter que ficar brincando com essa porrinha aqui, mas pelo menos eu vou ter brincado com ele umas, o que é, umas 20, 25 vezes, eu acredito que eu já devo ter brincado com ele algumas vezes, pelo menos, sabe, então, vai adicionar, cara, se eu, se eu, é, eu vou, eu vou brincar todo o meu dinheiro com ele, cara, vou brincar todo o meu dinheiro mesmo, acho que vai, tipo, eu, eu vou ter brincado umas 25 vezes, pelo menos, com ele, então, eu, eu já vou estar bem perto de liberar, eu acho, porque eu, pô, eu já jogo nesse segundo save pra caramba, eu devo ter brincado com ele mais de umas 50 vezes já, sabe, acredito eu, eu posso estar enganado, porque esse, esse carinha, ele é meio chatão de brincar, porque ele demora muito, ele demora muito pra brincar com essa porrinha aqui, ó, você tem que ficar, você tem que ficar indo e voltando da hora, assim, ó, ele demora alguns segundos pra fazer a animaçãozinha desse Zeruela, aqui, ó, 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 olha que cuzãozão, olha que cuzãozão, cuzãozão grandão, cuzãozão, cuzãozão, cuzãozão grandão, cuzãozão grandão, aê, conseguiu payout, ó, conseguiu, conseguiu um cocô na minha cabeça, quem não quer o cocô na minha cabeça? O que que esse cocô na cabeça faz? Ele, quando você tá com, quando você tá com esse cocô na cabeça, você, você literalmente, todas as moscas que spawnam, elas se tornam amigas, tipo, ó, você vai ver, ó, não, elas se tornam neutras, isso, né, amigas, se tornam neutras, isso, já, já é melhor do que spawnar moscas agressivas, se eu enfrentar um Duke of Flies, por exemplo, ele vai só spawnar mosca neutra, então, tipo, vai ser legal, vai ser legal, vamos lá, para a sala de itens, é que demais, nossa, o Ball Bandage me salvou de tomar aquele dano, hein, Bora lá, ah, mano, agora dá para acelerar, cara, talvez eu consiga fazer o boss rush, só que aí que tá, se eu achar o outro daquele, aquele mendiguinho lá dos, da, aquele, aquele enganador lá, eu não sei como é que é o nome daquele porrinha lá, eu, se eu achar o outro daquele bebezinho, eu vou querer brincar com certeza com ele, cara, vamos para cá, é, boi, ai, não, não quero boi, ai, não, não quero aquele triggit, que ele faz algumas lágrimas ter o efeito do rubber cement, acho que deve ter um burro, sabe, é você, satanás, não tem nada aqui, satanás, tem a cara, é o Gupy, satanás, é, eu devia ter, tem o Gupy, ele foi de graça, ele não, ele não, como é que é o nome, ele não, é tipo, eu não tô comprometido com o capeta, mesmo tendo uma parte do Gupy, eu não estou comprometido com o capeta, porque, tipo, você só se compromete com o capeta, você só fica travado no pack do capeta se você gastar HP para pegar o item, se o item estiver de graça, como tava num, num, num baú vermelho, você não se compromete com o capeta, sabe, digamos assim, então é, é ótimo, cara, não, 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 aí, ó, só moscas neutras, muito melhor do que moscas, apesar que é meio merda, né, cara, se virasse moscas azuis que me, me ajudassem, é, ia ser bem melhor, né, bicho, ia ser bem melhor, né, rapaz, mas pelo menos essas moscas neutras, elas não dão dano, então já, já é o começo, né, cara, já é o começo, essas moscas, ai, caramba, carambarambaramba, cuidado aí, ah, aqui tem um shopping, o que estamos nessa pílula é uma horf, vurp, uma speed up, tô com dois de speed mesmo, ah, eu não quero stopwatch, não, vou só aumentar a chance de impacto, é, não, não quero, não tô muito interessado em stopwatch, não, apesar que é um item do caramba, sabe, é um item do caramba mesmo, stopwatch, não me leve a mal, ele me leve ao cinema, bora, 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 eu já aumentei minha chance de impacto, Stain, o matador de heróis, chararararã, um foda, é que eu não tô com tanto dano assim, cara, eu tava, no andar passado, eu tava com a impressão que eu tava com muito mais dano do que eu tô de verdade, sabe, é por causa do, do, do bloodlust, cara, por causa do bloodlust, é por isso que eu preciso pegar um, opa, aí, eita porra, Eita cuzão, boa, sem impacto, mas HP up, legal, HP up, mas damage up, é legal porque, se eu por um acaso conseguir um live bag, vai ser muito lindo, cara, vai ser muito maravilhoso, Eu vou explorar o restinho do andar, por quê? Porque pode ter uma livraria, pode ter qualquer coisa desse tipo, cara, e... É, eu não achei, eu não acessei minha sala de item ainda, cara, não acessei minha sala de item ainda, então é importantíssimo eu acessar minha sala de item, né, É importantérrimo, tá, gordão, gordão, ô gordão, mano, esse gordão de pedra é uma bosta, velho, esse gordão de pedra é uma bosta, meu irmão, É, não, ele fica todo chatão te, te, te travando ali no bagulho, boa garotinha, ó, nossa, a mosquinha tá lentíssima, ó, senhora, pra cá, Ô, bê, pau, chubles, blau, opa, é boa, mas isso tá aqui, é legal, consegui fazer os consumíveis desse, Dessa sala estranha, cara, eu acho que eu nunca vi essa sala, ai, meu Deus, ai, meu Deus, maldita aranha, como eu não gosto de você, aranha, Mano, eu tô perdendo, eu perdi todos os meus corações espirituais, joga, joga com sabedoria, bicho, Ei, diguezinho, vamos lá, vamos sim, peguei aqui, tem, matei, tem, rock, small rock, bicho, uou, muito bom, Transcendence, perfeito, cara, agora eu posso voar, ganhar a habilidade de voar, muito bom, cara, ei, Spades, não, Cara, perfeito, velho, que coisa boa, que coisa boa mesmo, aqui, Spades, é uma, paralisia, aqui, temos uma, speed up, não faz diferença, Health up, da hora, bad, yes, eu vou usar o fish, né, então, cara, muito bom, pheromônios, não faz diferença, Mano, muito bom, eu gostei de ter explorado o resto do andar, cara, consegui muitos consumíveis, consegui muito, Muito valor agregado dessa, nesse andar, gostei de verdade, bora próximo andar, bora próximo andar, bichão, bora próximo andar, É, bora próximo andar, bora, bora, bora próximo andar, nossa senhora, mano, bora, bora, bora próximo andar, Vambora, aqui, temos, uh, uh, ah, não, eu não quero perder meu, o restinho aqui, não, mano, não quero mesmo perder o restinho do meu, Do meu coração espiritual, senão eu vou perder o pacto, basicamente, sabe, e não, não vai ser legal, não, rapaz, não vai ser legal, Opa, aqui, ó, 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 olha só, bichão, olha só o que temos aqui, rapaz, um arcade, mano, muito bom, eu vou brincar com você, Vou arregaçar aqui com você, bichinho, vou arregaçar aqui com você, bichinho, bora, bora, Zé Ruela, vou fazer o seguinte, Esse daqui, ah, não, não, esse daqui eu explodo, esse daqui eu explodo, bichão, bora, bora que eu preciso brincar com você, rapaz, Eu preciso do Archiement, ah, tchutu, 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 ah, mano, é, o Boss Rush, eu acho que não vai rolar por causa disso, velho, Eu vou ter que ficar um bebelo num tempo brincando com essa porrinha aqui, pra dar esse Archiement logo, né, cara, Eu tô, eu tô querendo platinar o segundo save, então eu preciso fazer tudo, e isso é uma coisa que eu não fiz, né, ainda, Brincar com essa porrinha bastante, bastante vezes, até porque é meio chato ficar brincando com essa porrinha, É o bebezinho que eu menos gosto de brincar, cara, bora, carnição, bora, carnicinha, Bom, que pelo menos nesse andar eu vou ter 14 de dano pra limpar as coisas, né, vai ser bom demais, meu rapaz, Bora, rapaz, bora, garotinho, cara, me dá uns corações pra eu brincar naquela, naquela, naquela máquina ali, vai, vai, jogo, Bora, dá uns corações esses aí, vai, dá coração pra mim, vai, ó, eu, querendo ou não, eu já devo ter brincado com essa máquina, Não, mas, o que, umas 30, 40 vezes, né, só nessa run, então já é o começo, né, bichão, já é o começo mesmo, Tá, certo, certo também, e certo também, boa, garoto, boa, excelente, hein, excelente, tem o, Mano, eu vou ter dinheiro pra arregaçar nessa porra, bichão, vou ter dinheiro pra arregaçar, Ô, porra de mosquinha, ô, porrinha de mosquinha, escondou uma mosca em cima de mim, esse cuzão, Ai, mano, presta atenção, isso, vai safe, senão eu vou morrer, vou perder vida e não vou conseguir brincar mais naquela porra ali, então vai, Regaça, bichão, regaça, meu rapaz, Ai, que coisa chata, fica brincando com essa porra, Que coisa chata, fica brincando com essa porra, me dá coração, vai, jogo, me dá uns coraçõezinhos aí, vai, jogo, bora, Obrigado, jogo, obrigado, obrigado mesmo, me dá mais, vai, me dá mais, give me more, Agora eu brinco com essa porrinha, tá, tá, certo, Tá, mais um bolinho, Mais um, Pronto, garoto, Eu, é, eu não tô pensando tanto de dinheiro assim, Sabe, então eu vou guardar um pouquinho, meu, É, eu não quero ficar tão à beira da morte assim, né, Ai, quase, hein, Mano, deve tá muito perto, deve tá muito perto do payout, Essa porrinha, velho, Deve tá muito perto do payout, não, perto do Archimedes que eu preciso, cara, Eu acredito de verdade nisso, cara, Porque essa porra deve tá perto do payout, Ai, bora, garoto, Nossa senhora, velho, Bora, bora que eu preciso do Archimedes, jogo, Eu preciso do Archimedes, bichão, Bora, rapaz, É, eu já devo ter brincado umas 40 vezes só nessa run, cara, Acredito eu, é que eu tô contando, mas, O Archimedes é brincar com essa porrinha 100 vezes, Então até, até eu passar de andar e ter, e, e ganhar o Archimedes, Eu vou brincar com essa porra, velho, Até, a, até isso acontecer, cara, É melhor você brincar mais vezes do que brincar menos vezes do que você precisa, né, Então, Como, como esse é um dos Archimedes que eu preciso pra platinar o jogo, Então é uma, uma boa coisa brincar com essa porra, Eu não sei quantos, quantos Archimedes, Eu, eu vi alguns Archimedes que faltam pra eu, Pra, pra eu platinar o jogo e tudo mais, Mas, é, vamos lá, É, mata essa porra, Medezebur, Medezebur, Certinho, Bora, Bora, Zeruela, Eu quero mais, Give me more, Me dá corações, me dá payout, Me dá tudo que você puder, ô porrinha, Me dá tudo que você puder, ô seu porrinha, Vamos, ô, mano, Ô, ele dá muitas moscas, cara, Esse Zeruelinha dá muitas moscas, Porra, eu gosto, bichão, ó, É por isso que eu não gosto de brincar com ele, O payout dele é muito merda, cara, Ele, tipo, demora muito pra dar um payout, Ele só dá payout de moscas, Olha só que bosta, Opa, corações, obrigado, jogo, Obrigado mesmo, agora, Eu posso brincar mais com você, Eu posso brincar mais com você, rapaz, Isso, garoto, Isso, posso brincar, Eu posso brincar mais um golinho com você aqui, ó, Bora, rapaz, Bora, meu amigo, Meu amigo, Bora, rapazinho, Tá, Um pouquinho aqui, mais um golinho, É, Nossa, velho, Bora, Zeruelinha, Dá um payout logo pra eu parar de brincar com você, ô, Cusãozão, Cusãozão grandão, Cusãozão, Cusãozão, Cusãozão grandão, Cusãozão, Ei, Quase, Quase, Quase que ele se explode, Esse Zeruelinha, Mas quase, Foi muito quase, Pro meu gosto, Último de, Último centavo, hein, É, Aparentemente não, Aparentemente não, Bora, Zeruelinha, Mano, Eu já devo ter brincado umas 60, 70 vezes com ele nessa run, Será? Não, Acho que não foi tanto assim, Mano, Acho que não foi tanto assim, Sabe, Ele demora muito pra, Pra eu conseguir brincar com essa porrinha, Mano, Acho que ele demora muito mesmo, Não, Acho que não, Acho que 60, 70 vezes, Não foi não, Mano, Eu queria que já tivesse ido, Mas, É, Bora, Depois eu pego, Depois quando eu pegar mais, Oh, Depois quando, Quando eu ganhar mais um pouquinho de coração, Eu, Eu volto ali pra brincar, Cara, Tá, Toma, Opa, Obrigado, 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 Obrigado mesmo, Só que eu vou, Eu vou explorar o resto, Cara, Eu vou explorar o resto antes, Morre, Mano, Eu tô com muito dano, Olha isso, Sala de item, Vamos lá, Vamos sim, A sala secreta, É aqui, Oh, Show the tears, É, Não precisa explodir as, As pedras, Pra pegar essa porra, Né, Isso, Garota, Muito bom, Rapaz, The sun, Oh, The sun, The spirit, Santo, Não, Muito bom, Cara, The sun, O que que ela faz? Ela me cura, Literalmente, Só um minuto, Ah, Voltei aqui, Deixa eu ver o que temos aqui, É, Ah não, Eu tenho, Ai, Caramba, Nossa, Quase que eu tomei agora, Hein, Eu tenho que, Eu tenho que brincar naquele, Naquele arcade, Antes de ir pro, Antes de ir pro boss, Cara, Porque senão, Eu vou, Senão, Eu vou, Provavelmente, Vou gastar meu, Meu HP no bagulho, E depois eu, Eu não vou ter como usar essa The sun, Então, Bora fazer isso agora, Cara, Bora fazer isso agora, Tipo, Essa run, Nessa run, Eu quero mesmo desbloquear o, O item do, De brincar nesse arcade, Cara, Oh, Mas que bosta, Oh, Mas que bosta de, De bagulho, Vamos pra cá, Bora, Eu quero mesmo desbloquear o item, Que eu preciso desbloquear com essa porrinha aqui, Então, Acho que é uma boa coisa, Eu vou ficar brincando aqui, Mas eu vou usar The sun logo, Vou usar The sun logo, Eu quero, Eu quero a heavy bag dessa porcaria, Eu quero mesmo a heavy bag, Bora, Bora joguinho, Me dá a heavy bag, Vai dar a heavy bag pra mim, Vai, Vai, Dá a heavy bag pra mim, Joguinho, Pô, Dá a heavy bag pra mim, Rapaz, Por favor, Joguinho, Me dá uma heavy bag, Cara, Nossa, A heavy bag seria um dos melhores pickups pro Samson, Cara, Porque aí, Eu conseguiria torrar a minha vida, E ganhar o, Ganhar o bônus de dano em todo andar, Sabe, Boa, Me dá mais corações, 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 Rapazinho, Bora, Bora, Garoto, Tchararam, Oh, Mas que bosta, Vamos, Nossa, Agora eu vou brincar 30 vezes com ele, Né, Agora eu tenho 30 centavos, Na verdade, Eu vou brincar mais uma ou duas vezes com ele aqui, Eu vou, Vou procurar o Shop, Na verdade, O Shop tá pra lá, O Shop tá pra lá, Vai, Bora, Ai, Cara, Que bosta, Velho, Mano, Esse carinha é muito chato brincar com ele, É muito chato brincar com ele, Brincar com esse carinha, Velho, Meu Deus, Eu acho que eu nunca mais vou querer brincar com esse carinha, Sabe, Demora muito pra eu brincar com essa boinha, Velho, É muito chato brincar com ele, Olha só, Você fica um tempão pra brincar com essa merdinha aqui, Ó, Ele não dá nada pra você, Mano, Ele não dá nada mesmo, Dá o payout logo, Então vai, Última vez, Né, Ele não dá o payout logo, Sabe, Ele é muito zerruelinha, É muito zerruelinha esse, Opa, Nossa, Eu tô com o Curso of Deb, Curso of the, Curso of the Maze, Tô sim, Tô, Tô sim, E fica, Que tal isso não te mata, Vamos lá, Aqui, O bom é que eu ganhei mais corações, Ganhei mais consumíveis, Ganhei mais tudo, Né, Então dá até pra eu entrar aqui de boa, Opa, Coração negro de olhos vermelhos, Opa, Aqui temos uma Telepio 2000, É, Se eu tivesse usado antes, Né, Se eu, Mas só que não tem como eu adivinhar esse tipo de coisa, Né, Bichão, Não tem como eu adivinhar mesmo, Ó, Brinca com essa porra, Brinca mais com essa porrinha, E mais uma, Olha só, Velho, Olha que merda, O tanto de dinheiro que eu tô ganhando com essa merda, E não, E não tô nem conseguindo o bagulho, Cara, Aquele, Aquele centavo é um centavo falso, Então eu preciso usar ele, Eu preciso usar uma bomba pra conseguir pegar esses cinco centavos, Ah, Vamos, Vamos ficar com trinta centavos, Bora, Eu acho que eu já devo ter pego o Archerment, Mano, Porque, Ó, Por exemplo, Eu, Eu já devo ter brincado, Ô, Desgraça, Eu já devo ter brincado com ele, Só nessa run, Umas trinta, Quarenta vezes, Eu acho que desde que eu comecei a jogar aqui, Eu já devo ter brincado com ele umas, Umas setenta vezes, Sabe, Setenta, Oitenta vezes, Então eu acho que eu já consegui o Archerment, Eu contaria que eu já consegui o Archerment, Demais, Né, É que eu não sei, Cara, Não dá a confirmação na hora que você conseguiu o Archerment, É isso que é foda, Não dá, Como não dá a confirmação na hora, Você fica muito na mão do jogo, Você fica muito na mão do, Ah, Eu acho que já deu, Você fica muito na mão desse eu acho, E eu acho não é uma coisa muito confiável, Né, Um eu acho, É, Eu falei que eu ia ficar com trinta centavos, Mas eu vou jogar até quarenta e cinco só, Eu vou jogar até quarenta e cinco aqui só, Mano, Eu acho que já, Acho que já deu, Sabe, Esse carinha, Acho que já deu esse porrinho aqui, Mano, Tcharana, Até porque é o tempo que eu já gastei brincando com essa merdinha aqui, Bora, Quarenta e cinco centavos, Hein, Aí eu vou ter brincado com ele pra caralho, Pra car, Pra caramba mesmo, Hein, Isso, É, Eu vou, Eu tô brincando mais aqui, Porque eu ainda tô pegando as coisas do, Do, Do Ivy Bag aqui, Pronto, Pronto, Acho que tá bom, Bora, Tcharana, Vamos passar no Shop, E, Mano, E o Ivy Bag também tá de sacanagem, Velho, Não tá dropando pra mim, Cara, O Ivy Bag tá muito de sacanagem com a minha cara, Rapaz, Tá muito de sacanagem com a minha face, Ah, Moving Box, Legal, Spider Mod, Legal também, Vurp volta a última pila, Última pila é uma, TDP dois mil, É, Então, Então, Né, Rapaz, Sala secreta, Acertou, Miserável, Tá, Tá, Oh, Oh, Boa, Boa garota, Coraçõezinhos aqui, Umas, Ó, What makes you larger, Hierophant, Oh, Hierophant, Hierophant é importantíssimo, Hein, E aí, Seus peitos, Não é tanto assim, Não, É, Eu vou brincar mais com aquela porra, Velho, Eu quero mais, Eu quero mais, Rapaz, Eu quero mais, Nesse, Nesse arcade, Mano, Eu quero mais nesse arcade, Por quê? Se eu pegar mais coisas do arcade, Velho do céu, Se eu conseguir pegar um Ivy Bag, Eu largo até, Eu largo, Eu largo até essa Moving Box, Cara, Com certeza eu largo a Moving Box, Se eu pegar, Se eu pegar coisas do arcade, Cara, É, Oh, Droga, É um HP Up, É um HP Up, Não, Não tô triste com isso, Não, Explore essa porra aqui, Pra ganhar mais 5 centavos, Seguinte, Eu vou 40 centavos, Eu vou 40 centavos, E acabou, E acabou, Porque eu acho que eu não vou precisar mais brincar com essa porra, Eu acho que eu já brinquei com ele pra caramba, Sabe, Acho que eu não preciso brincar mais com ele mesmo, Se eu conseguir 40 centavos, Boa, Última vez, Boa garota, Boa, Eu acho que agora já deu, Eu acho que agora já deu mesmo, É, Até porque, Tá chato brincar com essa porra, Tá chato mesmo brincar com essa merdinha, Então, Vambora, Próximo andar, Se não deu o Archimedes, Mais, Mais, Mais pra frente eu brinco de novo, Porque eu acredito que não, Não foi a minha última oportunidade de brincar com essa, Com esse carinha no jogo, Então vambora, The Forsaken, Nossa senhora The Forsaken, Você não teve nem chance The Forsaken, Boa, Pra cá tem mais, Deixa eu ver, Eu liberei, Eu liberei, Counterfeit Penny, Pronto, Eu não preciso mais brincar com essa porrinha, Consegui velho, Consegui meu objetivo, Perfeito, Ô porra, Mas não apanha né bichão, Consegui meu objetivo cara, De brincar, De liberar alguma coisa nessa, Nessa aura, Sabe, E mano, Counterfeit Penny, Eu não sabia que eu não tinha desbloqueado ainda, Né, Um item tão comum pra mim, Sabe, No, No outro save, Que eu, Nossa, Nem imaginaria que eu não desbloqueie essa porra ainda, Ai caramba, Nem imaginaria mesmo, Agora, Nossa, É, Eu não vou conseguir ir, E boss rush, A não ser que, Tenha um, Tenha uma mama mega no, No shop, Ia ser legal ter uma mama mega no shop, Hein cara, Eu gostaria, Gostaria de verdade, De ter uma mama mega, Porque eu usaria o moving box, Pra levar a mama mega pro próximo andar, Tá, Mas erro é ela, Ah porra, Como eu não gosto desses gasparalhos, Os gasparzinhos que jogam baralho, Ah, Sobe aqui, 100% de pacto, Hein cara, Sendo que metade disso é chance de pacto com o anjo, Então, Tipo, Ai, Ó, Essa, Essa, Essa porcentagem é a perfeita cara, Que dá pra explicar perfeito ó, O primeiro, O primeiro indicador de pacto mostra 100%, Muita gente pensa que o, O primeiro indicador é a chance do pacto capeta, Mas não, O primeiro indicador é a chance do pacto no geral, O 50% é a chance, Que mostra embaixo que é o pacto com o anjo, É a chance do pacto com o anjo em cima da, Da chance, Em cima da chance do pacto de 100%, Então 50% de 100%, É 50%, Então eu tenho metade de chance de ser pacto com o anjo, Metade de ser pacto com o capeta, Ahn, Vão pra cá, BFF, BBF, Isso, Big beautiful fucking fly, Beautiful fucking fly, Fucking shit, Mother fucking shit, Mata essa, Ai, Mano, E essa é legal, Lágrimas penetrantes, Ah, E essa é muito legal pra mim, Mata essa bosta, Mata essa bosta, O famoso japonês, Mata essa bosta, Mata essa bosta, Mata essa bosta, Mata, Mata, Deve ter alguém chamado Mata essa bosta, Sabe, Mata essa bosta, Com certeza deve ter, Mano, Imagina, Eu não aguentaria falar com o Red Candle, Não aguentaria falar com, Com alguém que, Que se chama Mata essa bosta, Sabe, Pronto, Eu peguei essa porra aqui, Pra mim, Vai pegar essa porra também, Não, Vai pegar não, É, Não, Então, Vou pegar essa porra aqui, Eu acho que já posso ir pro boss, Né, Acho que já posso ir pro boss, Bora boss, Bora boss, Meu rapaz, Bora, Little horn, Com, Lock, 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 É, Tá legal rapaz, Tá legal, Tá legal, Opa, Ah, É o das bombinhas, Não, É o das bolinhas, Morreu já, Pacto com anjo, Hein, Ó, 50% de 100%, Deu a, Deu pacto com anjo, Holy light, Um item bom, Cara, Um item bom, Não me leve a mal, Mas, Me leve no cinema, Não, Então, Então, Eu, Eu quero enfrentar o Mega Satan sim, Bora, Bora enfrentar o Mega Satan, Pegar o pedaço da chave, E, Próximo, Andar, Bora, Porra, Próximo andar, Porque, Tipo, Essa é a prova, De que o pacto com anjo, É o, É, É a porcentagem do de cima, Porque o de cima, Tava marcando 100%, E 100%, Não, Não sairia pacto com anjo, Se o primeiro fosse pacto do capeta, Sabe, Então, Tipo, Então, Então, Essa é a prova, De que, De que o segundo, É a porcentagem, Do primeiro, Sabe, Caso você não, Porque muita gente confunde isso, Porque é uma cruz invertida, Fala, Ah, Mas isso daqui é o pacto do capeta, Não, É a chance de pacto no geral, Só é a chance total, Do pacto do capeta, Se você tiver pego, Um item de pacto do capeta, Sabe, Mas, Mas como eu não peguei, Então, Ó, Já viu, Né, Bichão, Já viu, Mano, Dá pra fazer uma jogada, Dá pra fazer uma jogada, Bem bosta, Mas dá pra fazer, Como assim, Jogada meio bosta, Dá pra ir direto, Para o dark room, Cara, Dá pra ir direto, Para o dark room mesmo, É, Por que que eu faria isso, Por que que eu faria isso, Sabe, Mas lá vamos sim, Fica, Mano, Tá aí o porquê, Eu posso pegar o Pandora, Ah não, Pandora's box é bom, Só, No, Na catedral, Na catedral é ótima, Pandora's box, Pandora's box, É ótima na catedral mesmo, Então, Pá, Aí eu compro aqui, Né, Pandora's box é ótima na catedral, Porque aí ele deixa um, Eu, Na catedral, Eu ganho dois itens de pacto com anjo, Então, Pá, Absorve tudo aqui, Vão levar comigo aqui, Velho, Vou levar comigo esses itens, Michel, Com certeza, Eu tô em que andar? Nossa, Eu tô no andar da mãe já, Estou no andar da mãe, É não, Às vezes eu fico perdido no orbe, Power pill, A Vurp volta a última pílula, Não estou muito interessado em uma, Em uma outra, Em uma outra Power pill 2000, Pá, Eu já peguei essa, Não, Eu já peguei sim, The Judgment, Respond The Judgment, Explore esse amiguinho aqui, Aumentar a chance de pacto, Né, Nunca é demais, Nunca é demais, Meu rapaz, Agora é, 45% de pacto, Sendo que, 62,5% disso, É pacto com, Com, Com anjo, Então, O pacto com anjo, Seria em torno de, De o que? Uns, 25%? Seria mais ou menos, Uns 25%, Até menos, Ai, Que gostoso, Fica gostosa, Vai, Até menos, Cara, Mas, É, Você entendeu? Ai, Caralho, Ah, Mano, É muito foda, Esse, Ai, Que delícia, Eu tive o pacto, Velho, Olha só, Tive o pacto com anjo ainda, Ah, Os dois itens, São esquecíveis, Sabe? Os dois itens, Não são muito, Ah, Que delícia, Foda, Mano, É, Literal, Eu podia ter, Ah, Não, Eu não podia não, Eu não podia não, Eu não tinha bateria aqui, Pra fazer isso, Então, É, Completei a chave, Eu vou pro Mega Satan sim, Pro, 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 Certo, Aê garoto, É pra baixo aqui, Pra baixo aqui, Essa secreta aqui, É nóis, Né meu rapaz, É nóis meu garotão, É nóis meu meninão, Pra cá tem mais, Oh, Um grid, É, A luta do ultra grid, Não vai rolar não, Mano, The fool, The fool justice, Rains from above, The fool, The fool, What you gonna do, What you gonna do, When they come for you, The fool, The fool, Aqui temos uma, Hyrofant, Legal, Legal, Nossa, Eu tô full health, Eu tô full health, Velho, Ô porra, Do que que eu tô me explodindo, Mano, Sério, Do que que, Ah, É a BB, BBF, Eu tô me explodindo pela BBF, Olha que bosta, É por ela mesmo, Cara, É o caralho, Eu não tenho Bob's Brain, Por que que eu tô me explodindo aqui nessa bosta, Né, Por causa dessa merda, Ai, Caramba, Aí ó, Quem disse que pacto com anjo é muito melhor do que o do Capita, Eu só peguei itens meio esquecíveis, Tirando Holy Light, Né, Até agora eu só peguei itens meio esquecíveis, Que tipo, Ah, Legal, Você tem esse item, Mas também não vai fazer muita diferença, O único que eu peguei que é legal mesmo é o Holy Light, É, Tá, Let's key, Eu vou ganhar coração espiritual e, Lucky, É, Bora, Próximo andar, Próximo andar, Próximo andar, Vamos lá, Último pacto que eu provavelmente vou ter, Cara, 70 aí, 67%, Sendo que, 71 disso é pacto com o Capita, Ou seja, É coisa de uns 40, É coisa de uns 40%, Sabe, 40 e poucos por cento, Eu tô fazendo, É, Você fala, Ah, Ah, O número é tal, Eu não tô fazendo com, Eu não tô fazendo nem no papel, Nem na, Nem com calculadora, Então, Eu não, Eu não tô fazendo, Eu não tô, Eu não tô, Eu não tô dando, Eu não tô dando a, A porcentagem exata do bagulho, Sabe, Porque fazer de cabeça assim é meio foda, Né, Rapaz, Fazer de cabeça número tão quebradinho assim, Então, Não, 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 Que não dê pra fazer, Deve ter gente que consiga, Eu não, Não duvido nem um pouquinho disso, Mas não eu, Também, Eu nem, Nem tô a vir de fazer essas contas assim de cabeça, Sabe, Então, É nóis aí, Rapaz, É um aproximado só pra falar um numerozinho, Pacto com o anjo, Ótimo, Aqui temos, The body, Let the body hit the floor, Let the body hit the floor, Let the body hit the floor, Bora pra cima, Bora pra cima, Depois eu vou pelo, Se, Se abrir a luta do delírio no Mega Satã, Eu vou sim, Porque aí, Ah, Aqui ó, Pá, Eu uso o Pandora Box, Rap, Bleuski, Aí ó, Emaculate Conception, É meio tarde demais pra pegar esse item, Cara, Pra ele ser bom, Pelo menos, Pra mim, É bem tarde demais mesmo, Pra esse item ser bom, Cara, Muito tarde demais, Acho que não adianta muito levar essa porra aqui comigo, Né, Mas, Eu já tô aqui mesmo? Bora levar essa merda, Bora levar essa bosta aqui mesmo, Vai, Que se foda, Tá, Vai dar, Vai dar HP pra mim, Vai? Vai, Eu sou safado, Vai, Eu sou gordo safado, Vai, Eu sou gordo safado, Nossa, Eu só tô full, Mano, Eu só tô full, Corações vermelhos, Eu sou estúpido, O Tio of Diamonds, Congratulations, You're in the economy, Ah, Mano, Essa sala é meio chatinha, Meio chatinha, Meio chatinha, Vem pra cá, Zé Ruela, Bora lá, Vamos arregaçar, É, Não, Essa, Essa, Essa música do, Da catedral, Ai, Caramba, Essa catedral, Larga, Tu foi escondido, Se inscreva no canal, Ai, Meu Deus, Opa, Luck up, Ah, Sérgio, Provavelmente eu não vou morrer, Cara, Nessa run, Porque, Querido ou não, Eu tô muito forte, Eu tô muito forte, E, Tipo, Se eu ficar à beira da morte, Cada vez mais eu vou ficar mais forte, Porque eu tô com, Eu sou o Samson, Querido ou não, Então, Tá merda, Bichão, Tá merda, Acho que a chance de eu morrer é quase nula nessa run, Morrer, Morrer mesmo, Sabe, Bora, Isaac and his mother, Posso até tancar o Isaac, Basicamente, Não é uma coisa que eu queira, O foda do Isaac, É que eu tô com o Shield of Tears, Então, As minhas lágrimas, Batem nas lágrimas dele e somem, Sabe, Olha lá, Pronto, 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 Bichão, É, Não, Dei uma bela de uma tancadinha nele, Porque, As minhas lágrimas, Batem nas lágrimas dele e somem, Por causa do Shield of Tears, Tá sendo negativo esse, Tá sendo negativo pra mim mesmo esse item, Cara, Não tá, Não tá legal, Mas só se eu desviar do que minha lágrima comi a lágrima dele, Mas eu não consigo acertar ele direito, E próximo andar, Bora, Bora, Bora que eu queira, Pegar quatro itens e já, Já ir pro Mega Satan, Ah, Aqui temos, Deu oi doi, Oh, Itens excelentes, Cara, Muito bom, Muito bom esses itens, Dei tis pra caralho, Ótimo, Gostei, Bloodsucker, Bloodsucker, Tá, Eu faço isso, Eu pego aqui, Vai que eu consigo uma máquina de Tears Down, Horroroso, Horroroso, Rapaz, Essa Tears Down foi horrorosa, Vamos lá, Mega Satanás, Sai que é tua, Satanás, É, Vai ser uma luta meio tediosa, Cara, Porque ele taca lágrimas pra caramba, Ô louco, Mas já começa sumonando essas porrinhas, Ota, Então Zé Ruela, Já começa sumonando essas merdas aí, Bicho, Zé Ruela, Carnicinha, Ó, Seu Carnicinha, Boa, Morte aqui, Mata a morte, Mata a muerte, Toma, Agora mata a guerra, Mata a guerra, Que a guerra também é bem chatona, Mano, Eu sou o Gup, Não, É por causa do parasitoide, É por causa do parasitoide, O bom é que eu consigo ver a vida do Mega Satan, Legal, Legal pra caramba, Ver a vida do Mega Satan, Spider mod é legal, Eu gosto, Eu acho que é um item legalzinho, Pelo menos não atrapalha, Digamos assim, O Spider mod nunca vai te atrapalhar, Paporra, Papaporra, Papaporra, Eu sei que é um papaporra, Tá, Bora Mega Satanás, Toma, Toma, Mano, Tá gerando muitas aranhas e moscas, Velho, Esse parasitoide, Mano do céu, É muita aranha e mosca, Bichão, É muita aranha e mosca, Bichão, Puta merda, Agora essa fase do Mega Satanás vai ser chata, Porque ele taca muitas lágrimas nessa fase, E eu posso fazer o seguinte, Quando ele estiver atacando muitas lágrimas, É, Eu não tô nem acertando ele direito, Velho, Quando ele encher aqui de lágrimas, Eu posso dar uma, Nossa, Velho, Olha isso, Olha, Papapapapapar, Powerbill, Ó, Ragacei, Ragacei ele, Rapaz, Ah, Acabou, E bem, Esse vídeo vai ficando por aqui, Se você gostou, Deixa o like, Comente, E se inscreva no canal, Para mais vídeos todos os dias, Eu te vejo amanhã, Tchau, Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Quintena 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 Criança de Deus e Legendas